A Nib, juntamente com a Abrace, realizaram um trabalho na Praça da Vitória fantástico, né? Conversando com esses moradores de rua, dando uma assistência, corte de cabelo, alimentação e oferecendo também, para aqueles que tem problema com bebida, com droga, um ano de tratamento. Olha que trabalho fantástico. Estamos acompanhando toda a equipe aqui, vou mostrar aqui, olha só a equipe aqui. A Clara, todo mundo aqui, o pessoal, parabéns, viu? Obrigada. Qual o seu nome? O Elison. O Elison, parabéns, viu? Obrigado. Aqui é da Abrace, né? Pastor? Rubens. Ele não ia nem, peguei de surpresa, viu, Rubens? Parabéns pelo trabalho, viu, Rubens? Tá bom, obrigado. Deus abençoe vocês mais, né? Amém. Ali nós temos quem? Apresenta ali. O nome é? Lá? Glisse, e? Penha. Vamos chegar aqui e girar aqui, olha. Vamos mostrar, essa é a equipe da Nib, trabalha com o pessoal com corte de cabelo aqui, dando assistência. O pessoal, rapaz, aqui o pessoal é rápido e corta. Vamos só pegar de surpresa aqui. Seu nome é? Marcos. Não vou atrapalhar você não aí, né, Marcos? Obrigado. Parabéns, viu, Marcos? Valeu. Cidade, viu? Um abraço. O seu nome é? Wagner, meu irmão. Wellington. Um abraço. Corta cabelo no dia a dia mesmo? Corto, tá em barbearia. Você trabalha onde? Tem uma barbearia ali no Setor 6, na Avenida do Iguaporé. Setor 6, na Avenida do Iguaporé. Isso. Então tá certo. Seu nome é? Não é Júnior? Júnior. Trabalha onde? Trabalho na Barbearia JK, ali na Avenida JK mesmo. Na JK. Isso. Qual o nome da barbearia? Barbearia JK. A Barbearia JK. Parabéns, viu? Valeu, obrigado. O seu nome é? Tony. Tony? Trabalha onde, Tony? Eu tenho uma barbearia. Você tem uma barbearia situada onde? É, no Setor 2, na 10ª Rua. Setor 2, 10ª Rua. Isso, isso. Parabéns por fazer parte. Obrigado. Ok. Deus abençoe vocês, viu? São voluntários, viu? Voluntários que estão aqui à disposição para fazer o bem. E vamos com mais informações. Muito bem, vou bater um papo com a Sheila Nogueira, da Nib. Um trabalho fantástico, realmente. E, olha, se uma vida for alcançada, já valeu todo o serviço. Uma vida vale mais do que o mundo todo, assim nos diz o Senhor. Parabéns. Como começou esse trabalho? Foi uma reunião dentro da Nib? Como surgiu? Então, nós temos um trabalho social na igreja, né? A igreja também tem esse pensamento de acolher as pessoas, as famílias. E, juntamente com o nosso pastor, o pastor Alex, nós tivemos o desejo de começar esse trabalho social, né? Que é o Ministério Bom Samaritano. Onde a gente atende pessoas de rua e também pessoas que precisam de uma cesta básica, uma medicação, um tratamento de hospital. Enfim, a ação social que todas as igrejas contribuem no nosso município. E aí surgiu o desejo de contribuir com a nossa comunidade, com esse trabalho. Bom, quando surgiu o desejo, né? Foi colocado, com certeza fizeram alguma reunião. Como é que foi a aceitação? Porque o número de voluntários, vocês realmente, é impressionante como os irmãos se envolvem. Isso, os voluntários são vários. Hoje, inclusive, alguns não puderam estar, porque estão trabalhando. Mas há mais de um ano a gente tem o projeto e primeiro era somente cesta básica. E agora a gente ampliou um pouquinho mais para atender as pessoas com vulnerabilidade, que moram na rua. E também carecem desse acolhimento e desse atendimento em amor, né? Vocês têm um trabalho, você citou para nós, esse trabalho desse apoio nesse momento. Mas o objetivo principal é que Deus toque no coração e essas pessoas aceitem uma ajuda, até de uma internação. Isso, o principal objetivo que nós estamos aqui hoje é que a palavra de Deus alcance o coração dessas pessoas. A gente cria uma estratégia, a gente traz uma assistência, mas o principal motivo é Jesus. E que elas entendam que elas podem mudar de vida através da salvação em Jesus. Porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. E somente Ele que pode dar uma nova chance, uma nova esperança, uma perspectiva de vida, de mudança para essas pessoas. E nós, como todos da cidade, tantas congregações e tantas igrejas fazem esse trabalho. Nós estamos aqui para fazer uma parcela de contribuição. E se uma pessoa aceitar, já é uma grande vitória para o reino de Deus. Agora, eu imagino, você citou uma questão interessante, que deve ter cada histórias aqui, né? Recentemente a gente ouviu histórias de pessoas que se entregaram a bebida, largaram a família. Pessoas que tinham emprego, eram pessoas, grandes profissionais se envolveram com a droga, perderam o trabalho, perderam a família. Nós temos relatos aqui, cada um que realmente mexe com a gente. Isso, e eu vou me ater a um dos nossos voluntários. Eu nem vou falar dos que estão na rua, mas um dos nossos voluntários, que já é um recuperado. Ele ficou mais de 20 anos no alcoolismo e nas drogas. Ele teve uma situação deprimente, ficou na sarjeta. E ele deu o testemunho dele hoje aqui, de uma nova vida, da salvação, da transformação, de que é possível essa mudança. 20 anos? Mais de 20 anos. Então, ele mesmo esteve aqui hoje, o Luiz, já deu testemunho para o pessoal, porque eu acho que é muito interessante você apresentar alguém que já esteve do outro lado, né? Porque já viveu aquilo, ele entende o que as pessoas estão passando. Então, somente esse testemunho já gerou para nós um grande aprendizado. Então, hoje ele tem família, hoje ele tem esposa, hoje ele tem um emprego, hoje ele tem uma nova história. E isso, para a gente, é muito gratificante. Fala da Nib, como é que foi o ano de 2023? Foi um ano muito abençoador, um ano em que Deus tem nos dado muitas bênçãos, um crescimento maravilhoso. E a gente espera que 2024 seja tremendo também, para a gente continuar contribuindo com Ariquemes, nos servir a Deus juntos e servindo por algo maior. Fala um pouquinho do horário de culto, dos dias de culto. Isso, nós nos reunimos toda quinta-feira, às 19h30. No domingo, às 9h30 da manhã, a gente tem uma escola bíblica. E à noite, às 19h, nós nos reunimos ali para uma grande noite de glória, de celebração, adorando o nome do nosso Deus. Bom, Sheila, olha aqui, olha, veja só, muitas vezes você está com algum problema, você tem um receio de ir na igreja, de procurar. E a gente passa por isso mesmo, né? Talvez você está assistindo a gente agora e, de repente, você quer receber uma visita na sua casa, você quer um telefonema. Vocês se colocam à disposição? Sim, tanto eu, meu esposo, nós fazemos visita nos lares, nós fazemos aconselhamento para casais e a gente dá essa assistência. Inclusive, na página da igreja, vai direto para o meu telefone pessoal, então eu mesmo entro em contato com as pessoas, vamos até a casa das pessoas. E, às vezes, não somente o espiritual que elas precisam, mas elas precisam de uma ajuda também de outras coisas, né? No celular, ali, está passando um desemprego, uma situação de problema de saúde, a gente também gera essa assistência. Então, lá na nossa página, no nosso aplicativo da igreja, tem. E eu posso passar o telefone? Fica à vontade. Eu não tenho problema em passar o meu telefone, porque a gente gosta de estar realmente junto com as pessoas da comunidade. O meu telefone, pastora Sheila, é 844-03-29. 844-03-29. E nós vamos estar indo até você, orando com você. Às vezes, você está no hospital. Esse dia, a gente estava ali no regional, orando pelas pessoas. Então, assim, na hora que solicitar, a gente vai com o maior prazer. Não somente eu, mas outros irmãos também da igreja nos ajudam nessa área. Eu vou fazer uma pergunta, até. Eu não sei nem se eu poderia fazer isso, mas eu vou fazer. Eu observei que tem muitos jovens aqui. E eu fico muito feliz com isso, porque, Sheila, hoje, eu vou usar uma expressão aqui, porque é verdadeiro e está na Bíblia. O inimigo, ele não... o diabo de chifre, esquece isso. Não tem isso, né? O inimigo, ele vem fantasiado de coisas que aparentam ser boas, né? Uma festa chamada rave, onde o jovem entra, ali dentro a cilada é armada, começa com a bebida, começa com a droga, né? Outra estratégia do inimigo, essa disputa nas redes sociais entre mulheres, de quanto menos roupa tiver, mais curtidas, mais mensagens vão receber. Tudo isso é triste isso, mas eu estou de coração. É o que está na palavra do Senhor, que nos orienta a tomar cuidado com isso. E esse trabalho, trazendo os jovens aqui, eles acabam olhando, né? O quanto o pecado destrói a vida das pessoas. Isso mexe com eles, faz uma reflexão. Além de ter esse lado de fazer o bem, mas também de reflexão. Cuidado com as ciladas do inimigo e o que esse mundo tem a oferecer. Isso, porque o inimigo, como a palavra diz, ele anda ao nosso redor, buscando a quem ele possa tragar. Então, se eu estou vulnerável, no lugar vulnerável, ele vai criar estratégias para me confundir. E ali a gente acaba se envolvendo. E nós, da igreja, a gente tem um trabalho muito grande com jovens. Eu acho que eu sou a mais velha que está aqui hoje. Mas a maioria aqui é jovens. E temos muitos voluntários nessa área da juventude. E a gente tem feito esse trabalho para estar próximo desses jovens. O máximo de jovens que a gente puder ter na igreja, a gente abre as portas mesmo. Para os ajudar a se desligar do mundo. Porque o mundo realmente, o mundo que eu digo, é um sistema maligno. Porque o mundo é bom, as coisas, o estudar, o trabalhar, o se divertir. Isso é maravilhoso. Deus criou o mundo e falou, ele falou, é bom? É muito bom. E ele diz, é muito bom. O sistema. Mas o sistema maligno por trás acaba tornando as coisas ruins. E muitas coisas até boas se tornam ruins. Então, a gente, as igrejas, eu creio que muitas também de outras comunidades, trabalham nessa prevenção. Que é estar próximo deles no início da sua trajetória, ali na sua adolescência. Porque é onde começam algumas influências, alguns lances são lançados para eles. Então, a gente tenta ajudar nessa área. Agradeço. E a sua mensagem. Gente, que Deus abençoe. Que o Senhor possa fortalecer a cada um de vocês nesta obra. Não somente nós aqui da Nib, mas eu creio que todas as igrejas têm esse sentimento de ação social. E eu vou deixar um convite. No próximo sábado, dia 27, nós estaremos fazendo outra ação, que já vai ser na pista, né? Nós estaremos fazendo o drive-thru de oração, onde os nossos jovens, e você vai poder ver também, às quatro e meia da tarde, parando os carros, motos, pessoas que queiram uma oração. Então, próximo sábado, dia 27, às 16h30, ali também na Avenida Jamari, a gente vai estar também fazendo essa ação. E que Deus vos abençoe. E lembre-se, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai para o céu se não for através de Jesus. Que Deus abençoe. Um abraço, hein? Jason, vamos andar agora? Falei que não ia andar, vamos andar aqui, ó. Temos aqui, vamos conhecer um pouquinho essa equipe, todo mundo reunido aqui. Já, todo mundo o conhece, eu acho que vai ter que mudar a posição aí, né, Jesus? Gira, 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 o nome? Lindenberg, eu sou o Lindenberg. Lindenberg, há quanto tempo é membro da Nib? Eu tenho mais ou menos uns dois anos e meio. Como é que é fazer parte de uma comunidade que realiza trabalhos dessa natureza, leva a palavra de Deus? Com certeza você teve um encontro com Deus, teve uma história lá? Sim, é muito gratificante, porque assim, a gente é fazer parte, né? Ser igreja é isso, é fazer parte de tudo isso. Então, quando a gente vê que a igreja é engajada em alcançar pessoas, é muito gratificante. Sabe, essas pessoas em situação de rua, dependentes químicos, são pessoas que precisam desse carinho, desse apoio, desse amor. Então, fazer parte disso deixa a gente muito feliz. Parabéns, viu? E a gente vê, agora há pouco conversando com a Sheila, se uma vida a aceitar aqui, aceitar Cristo, conhecer a Cristo, se buscar realmente essa ajuda, já valeu todo o trabalho? Sim, com toda certeza. É o objetivo principal, nosso objetivo principal. A gente pensa nas pessoas, a gente pensa nas famílias. Contudo, o nosso objetivo principal é que elas entendam que existe um Deus que morreu para que elas tivessem uma vida digna, para que tivessem salvação. Então, se as pessoas aceitam, por exemplo, a ir para a comunidade terapêutica, é maravilhoso. Mas o que nós queremos mesmo é que elas entendam que o que elas precisam de verdade é Deus. A partir do momento que elas deixam Deus entrar no coração, isso tudo pode ser transformado. A partir do momento que elas deixam Deus entrar no coração, isso tudo pode ser transformado.